No sábado, enfermeiros de uma unidade de saúde do bairro Santa Rita estiveram na Feira Central para levar conhecimento à população a respeito dos riscos na gestação na adolescência. A reportagem é do Israel Espíndola. Em alusão ao mês da prevenção da gravidez na adolescência, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade da Saúde da Família do bairro Santa Rita, estiveram na Feira Central numa ação de conscientização e prevenção à gravidez. Para alertar os riscos de uma gestação não planejada, como explica a enfermeira Luceli Aparecida Abrão. Essa ação, nós escolhemos a Feira Central para fazer a divulgação desse trabalho, porque na Feira Central, além dos adolescentes comparecerem, vem também a família, porque a família também tem papel fundamental nesse processo de divulgação e orientação ao adolescente, na prevenção da gravidez na adolescência. Porque é na família que o adolescente constrói suas crenças, seus valores, sua autoestima, seu conhecimento, dos seus projetos de vida. Então a questão da vivência da sexualidade também faz parte, para que esse processo seja feito de forma segura, responsável e saudável também. A ação escolheu a melhor data do carnaval para levar a conscientização aos jovens e adolescentes sobre os métodos contraceptivos. Dados do levantamento da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul apontam que no Estado, em 2022, foram 6.495 adolescentes entre 10 a 19 anos que engravidaram e deram à luz. Desses, 3.166 são adolescentes, até 17 anos, sendo 344 até 15 anos. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, das 7,3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos. Essas jovens apresentam várias consequências na saúde, educação, emprego, nos seus direitos e na autonomia da fase adulta ao terem filhos tão cedo. Na verdade, a gente vê realmente muitas adolescentes aparecerem grávidas para atendimento e a gente sabe que a gravidez na adolescência, ela traz riscos biológicos, não somente para a mãe, mas para o feto e para o recém-nascido também. Além do impacto psicológico e também social. A informação, a conversa é fundamental para a gestação ver no período certo para a mulher, de forma planejada. Com certeza, porque principalmente na adolescência, tem a questão de estudos, que às vezes a pessoa tem que parar o estudo ou interromper, né? E isso acaba afetando no futuro também. Em Três Lagoas, as famílias podem procurar qualquer unidade de saúde da família para buscar informação e atendimento. As unidades de saúde estão de portas abertas para a gente levar informação, orientação e também para apresentar os métodos contraceptivos que nós temos disponíveis na rede. Então, o adolescente, a família pode procurar as unidades de saúde, profissional de saúde, para receber toda a orientação e informação e a gente estudar o método contraceptivo, mas, vamos dizer, seguro e ideal para a idade desse adolescente.